Bom dia a todos, essa audiência foi designada para a gente poder tratar a respeito da questão da compatibilidade da propaganda política que vai ser realizada no município, nos municípios são quatro, Silvânia, Gameleira de Goiás, São Miguel do Passa 4 e Vianópolis. Nós temos esse costume de tratar sempre o pleito eleitoral de forma muito democrática para poder conferir isonomia e igualdade a todos. Por isso a gente marcou essa audiência pública para que a gente possa dar início a essa questão da propaganda eleitoral, certo? O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com os senhores e já vou adiantar que, doutor Lucas, caso o senhor queira interferir, pontuar com alguma coisa, o senhor fica à vontade, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de pontuar com os senhores é em relação justamente a essa questão do agendamento das carreatas nos municípios, principalmente no município de Silvânia. Célio, você pode colocar para a gente, por favor, a planilha do que foi enviado para você? Sim, doutor. Porque o que a gente percebe é que existem... os pedidos estão ok, exceto do dia 14 de novembro, que coincidiu. Todos os partidos pleitearam a carreata, basicamente no mesmo horário, entre 16 e 17 horas. Abriu, hein, doutora? Abriu. Ah, desculpa. No entanto, existe a necessidade de haver uma compatibilidade entre os partidos com relação aos horários. O partido que... o único partido que já protocolou pedido na polícia, pedido não, o ofício informando o horário na polícia foi o PROS, que teoricamente tem a prioridade, ele protocolou às 16 e 30 e comício às 20 horas. Considerando que são quatro partidos em Silvânia, que devem ser... todos devem ser agraciados com algum horário, nesse dia, alguém está com o som ligado, eu vou pedir para todos desligarem o som, por favor. Então, considerando que todos têm, pelo princípio da hisonomia dos partidos, até pelo próprio princípio democrático, que é das eleições, que todos têm o direito de ter e participar dessa propaganda política, e considerando que o PROS foi o primeiro protocolar na polícia e ele, então, tem essa prioridade, eu vou contar com duas horas para cada partido político, certo? Então, o PROS ficaria das 16 e 30 às 18 e 30, o próximo partido, das 18 e 30 às 20 e 30, ou um partido que poderia ficar das 18 e 30 às 20 e 30, e das 20 e 30 às 22 e 30, e ficaria um outro partido que poderia ser antes, né, das 14 e 30 às 16 e 30, ou então de manhã. Porque de manhã também é um horário que é fresco e não atrapalha, né? É um bom horário de manhã, acredito que é até melhor do que é anterior às 16 e 30. Fica a critério de cada partido, isso daí. Bom, mas considerando que existe essa marcação prioritária do PROS, eu fiz essa divisão dessa forma, tá? Justamente respeitando a hisonomia entre os partidos políticos. E comício, cada um vai fazer seu próprio comício no lugar adequado, né? Doutora, desculpe interromper a senhora, porque eu represento o PROS, nós cometemos um equívoco. E tá falando? Nós cometemos um equívoco. Luciano. Você pode ligar. Luciano Noleto. Desculpa, doutora. Estou te desligado. Pois não, doutora. Bom dia, doutora. Desculpa, tá? É porque nós cometemos um equívoco no dia 14, doutora, a gente colocou o comício, mas dia 14 já não pode ter comício mais, então eu já pedi para desconsiderar a questão do comício. No caso, vai ser só a carreata nele, da forma que a senhora está colocando aí, perfeito. Só para desconsiderar o comício. Não só a carreata. Então, a carreata vai ser das 16h30 às 18h30 do PROS. Das 18h30 às 20h30, porque o PROS já foi o único que protocolou na Polícia Civil, na Polícia Militar de Silvânia. Então, ele tem prioridade com esse horário das 16h30 às 18h30. Os demais partidos vão fazer o agendamento na Polícia Militar, e aí eu vou disponibilizar os horários, que é 18h30 às 20h30, às 20h30 às 22h30, e aí o partido que ficar por último escolhe de manhã ou antes das 16h30. Certo? Doutora, só uma questão de ordem. Porque eu não estou lembrando aqui, porque a legislação eleitoral é complicada, mas eu queria ver se tem horário para acabar essa carreata, tá? Se poderia avançar às 22h, eu não lembro, entendeu? Se quiser, Sérgio, a gente deixa da seguinte forma. Do PROS, doutor, doutor Luciano, o senhor que é advogado do PROS, né? Sim, isso mesmo, doutora. Isso mesmo. É o presidente, né? A gente colocaria 16h às 18h, porque aí compatibilizaria de ficar até às 20h a última carreata, certo? Ok, ok, sem problema. Ok, então a gente coloca dessa forma. Que aí a gente coloca das 16h às 18h, das 18h às 20h e das 20h às 22h. Eu acho que aí fica melhor. Não tem problema, não, quanto ao horário, Sérgio. Eu tive a mesma dúvida, pode ir até às 24h em tese. Certo, mas vamos deixar dessa forma, porque encerrando mais cedo, eu acho que fica melhor até para o pessoal do município, não fica fazendo tanto barulho, eu acho que realmente é melhor assim. E aí a gente vai deixar dessa forma. Esse que a Sérgio está colocando aqui, não é que vai ser o MDB às 18h às 20h, nem o PP das 20h às 22h, e nem o DEM que ficou, não. É assim, o PROS já protocolou, então ele fica com esse horário das 16h às 18h, Sérgio. Altera aqui para mim. Das 16h às 18h. Os demais vai de acordo com o que eles forem com a ordem de protocolo na Polícia Militar, até para a gente não beneficiar ou deixar ninguém, em detrimento de ninguém. Isso aqui é o único que está se definindo, é o único que já protocolou na Polícia Militar, que é o PROS. Os demais, de acordo com a ordem de protocolo, vão escolhendo os horários. Certo? Certo, Sérgio? Aí você já orienta o pessoal da Polícia Militar nesse sentido. Certo. Tá bom? Bom, o segundo ponto que eu gostaria de tratar com os senhores é de extrema importância. Por quê? Porque os senhores ainda não tiveram conhecimento desse ato meu. O que que é? Eu editei uma portaria ontem, ela ainda não foi publicada, mas ela já foi assinada e já foi enviada para a publicação. Provavelmente, ela vai ser publicada amanhã. De manhã. Sérgio, se você puder disponibilizar, por favor, nos outros municípios não teve, né? Nenhum problema com relação à canhata. Né? Ótimo. Então, vamos passar de novo para esse próximo ponto. Se você puder, Sérgio, por favor, disponibilizar essa portaria minha para eu poder explicar para os partidos políticos, para todos os interessados. Peraí, deixa eu apanhando aqui, doutora. Apareceu? Apareceu agora. Ótimo. É uma portaria minha, em conjunto com o doutor Lucas, Ministério Público Eleitoral, no sentido de que, a gente está muito preocupado com a questão sanitária nessas eleições. O surto do Covid está muito, muito aflorado ainda. Ela ainda está muito em evidência. Está tendo muito contágio. E nós estamos tendo muitos problemas. Certo? Eu vou confidencializar, vou confidencializar, porque esse aqui é, todo mundo vai ficar sabendo. eu peguei e fiquei de atestado até essa semana, porque eu estava de Covid. Então, está muito, 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 e não é fácil, gente, não é uma doença tranquila, não. Vou falar para vocês que é uma doença muito difícil. Graças a Deus, eu me recuperei bem. Então, o que acontece? eu e o doutor Lucas editamos essa portaria no sentido da nota técnica que foi editada pelo governo do estado. O que que estava sendo previsto nessa portaria? A gente considerou várias situações, principalmente essa questão do Covid. As eleições foram odiadas em razão disso. Estão sendo tomados inúmeros cuidados de protocolos sanitários pela justiça eleitoral para que essa eleição se realize. A propaganda política, ela não pode, ela não pode ser maior do que a saúde pública. Entende? Então, eu levei em consideração vários aspectos nesse sentido. Coloquei, levei em consideração que os partidos políticos devem ser os primeiros a dar o exemplo da população. Porque são os políticos que é dos políticos, né, que tem que ser o exemplo da população, deles entenderem a situação que a gente está vivendo hoje. Certo? Além disso, o Código Eleitoral, ele dispõe que a propaganda política, ela não pode desrespeitar regras sanitárias, de higiene, e que prejudique, né, as posturas do município. eu sei que, eu sei que os municípios têm decretos com relação a essas questões sanitárias, então, tudo isso foi levado em consideração, certo? Então, o decreto, a minha portaria, é bem no sentido do que foi expedido pelo governo estadual. O que? quais são as minhas, e são alguns dos considerantes que eu fiz nessa portaria, eu e o doutor Lucas, né, doutor Lucas? E quais são os termos dessa portaria? É bem no sentido de que serão proibir, assim, a não realização de reunião presencial ou qualquer tipo de aglomeração que tenha mais de 10 pessoas e tem que respeitar 2 metros de distância com o uso de máscara, tá? A não realização de passeatas com, ou seja, se eu ver passeata, são 10 pessoas e essas pessoas têm que respeitar os metros de distância de cada um e sempre de máscara. Mesmo estando ao ar livre na cidade, é 10 pessoas andando, porque eu vi que tinha algum comício, eu vi que tinha alguma passeata e caminhada que alguns partidos políticos colocaram e a caminhada que eu entendo possível é essa, 10 pessoas com máscara andando pela cidade e respeitando a distância também, tá? E a carreata que nós acabamos de tratar tem que respeitar os protocolos também, as pessoas de máscara, se tiver adesivação, não ter contato e abaixar o vidro da janela, adesivar o carro sem ter o contato próximo, de colocar o rosto ali na janela pra conversar com a pessoa, né? Então, são... E os comícios, eles têm que ser drive-in, né? Drive-in, as pessoas vão com o carro, passam, pegam o que tem que pegar, ver o que tem que ver e dentro do carro sem sair, pegou o tempo suficiente, saiu, sem aglomeração. Então, são esses os termos, bem nos termos que foram editados pela... 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 pelo Estado, pela resolução do Estado, né? E eu vou pedir ofício pra polícia militar e pra fiscalizar esses termos. não sendo obedecido, vai ser lavrado TCO nos termos do artigo 268 do Código Penal, não é do Código Eleitoral, do Código Penal, de desrespeito a medidas sanitárias. E, caso, além disso, a depender de cada caso, também será lavrado TCO, aí sim, no Código Eleitoral do crime de desobediência. Certo? Doutor Lucas, o senhor tem alguma ponderação a fazer nesse sentido? Sim, excelência. Primeiramente, bom dia a todos. Aqui fazer meus cumprimentos à doutora Natália. Que bom, doutora Natália, que a senhora se recuperou bem, eu não estava sabendo. Célio, bom dia. O Célio aí, um parceirão aí nesse trabalho. Agora, a gente está chegando no clímax do nosso trabalho. Cumprimentar também todas as agremiações, lideranças partidárias. dizer que a gente agora, nós estamos vivendo uma eleição um pouco diferente em razão da pandemia. A gente não pode fechar os olhos e entender que a gente não, agora, que a pandemia acabou e que as eleições podem transcorrer como transcorreram em anos anteriores. Não é de nenhuma forma agradável para o promotor ou para a juiz eleitoral a gente ter que editar uma portaria desse tipo estabelecendo algum tipo de restrição à propaganda eleitoral. Só que, como a doutora Natália muito bem pontuou, nós temos um compromisso, alguns direitos fundamentais que são mais sensíveis para a nossa comunidade. E, realmente, o direito à vida e o direito à saúde, ele tem que prevalecer. É ruim, eu sei, para as agremiações partidárias. E agora, o nosso compromisso com a democracia, sobretudo, e eu queria fazer só essa apoderação, é que as mesmas regras valiam para todos, que a gente não analise isso episodicamente. É claro que a gente, em razão do descumprimento, a gente vai ter que analisar. Agora, o objetivo dessa audiência hoje aqui é colocar para os senhores que a regra vai ser a mesma para todo mundo, para a gente assegurar ali a igualdade no pleito. Sério, deixa eu compartilhar aqui a minha tela uma questão e também que você me habilite para eu poder compartilhar. Primeiro, você tem que fechar a sua para eu compartilhar a minha. Isso. A minha tela está aparecendo agora? Não, não está. Sério? Não. É uma, eu estou no, é uma lei, está aparecendo ou não? No Planalto? Você está no Planalto, doutor Lucas? No site do Planalto? Ok, está aparecendo agora. Ótimo. Eu queria ter só esse cuidado aqui, essa emenda constitucional, ela foi aqui expedida no dia 2 de julho de 2020 em razão da pandemia. Aquela legislação que adiou o nosso pleito eleitoral para o dia 15 de novembro. Só que essa emenda constitucional, ela teve o cuidado de prever aqui no artigo primeiro parágrafo terceiro inciso 6 uma observância aqui que eu acho muito importante, assim, só para a gente deixar claro, às vezes muita gente não viu isso. Os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados, essa é a regra, pela legislação municipal ou pela justiça eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em parecer prévio técnico emitido por autoridade sanitária estadual municipal. Esses termos aqui da portaria editada, portaria conjunta editada pela doutora Natália e por mim, diz respeito justamente a esse parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual. Eu queria deixar isso muito bem claro que aqui não é uma criatividade do promotor ou da juíza eleitoral. Isso aqui é fundado num parecer técnico. A gente não pode dizer aqui, ah, tem que ser dessa forma, tem que ser da outra forma, isso aqui é exagero, isso aqui não é. A gente precisa ter uma referência para trabalhar. e o pessoal que é dotado da expertise técnica emitiu esse parecer. Por isso que a portaria está naqueles termos. Então, assim, eu queria só fazer essas colocações, doutor Natália, e dizer, assim, que efetivamente essa portaria vai ser observada. Assim, eu não queria ter o sabor de ter que processar criminalmente alguém, de ter que me valer aí do direito penal, mas é a forma como a gente tem que ser justo com todas as agremiações. Como eu disse, a agremiação que está respeitando, a coligação, o partido, ele tem que ter esse outro lado também de saber que a lei está sendo aplicada. Então, eu vou ter muito cuidado com relação a isso. Realmente, que a gente não tenha maiores problemas, porque a gente sabe que no meio do pleito eleitoral ficar processando criminalmente eventual partido ou candidato, isso pega mal. Se respeitar uma sanitária também pega mal. Estou sendo bastante franco isso. Vocês sabem que isso cai na imprensa, que o pessoal conversa. Então, e eu tenho o meu trabalho muito transparente. Os meus atos são públicos. Eu coloco tudo mesmo. Se a imprensa quiser divulgar, falar, eles vão falar. Então, eu queria só fazer essas colocações e, assim, se atentarem para os termos da portaria também, porque não adianta o nome que vai se dar para o evento. Ah, eu não estou fazendo passeato, eu estou fazendo caminhada. Gente, não é, pelo amor de Deus, né? Acho que a portaria ficou muito clara os termos ali. Se é dentro do carro, não é fora do carro. Acho que isso ficou muito claro também. Então, porque às vezes a gente vê ali a portaria é muito clara e às vezes para alguém não é. Eu acho que ficou aqui muito claro, muito expresso. Então, eu acho que, assim, ficou bem editado aqui. Espero que a gente tenha um transcurso aí com a propaganda eleitoral, além das outras regras, né? Que a gente já tem aí costume de lidar, mas que a gente tem aí uma tranquilidade na condução. É isso, doutora Natália. Obrigado. Tá certo. Célio, você quer pontuar alguma coisa? Além do que eu e o doutor Lucas já pontuamos? Você que está trabalhando diretamente com... Ok. Vamos escutando aí, pessoal? Então... Só com relação a esse agendamento de eventos, eu queria falar com as coligações aí para vocês já fazerem um acordo entre vocês com relação ao horário para não protocolar o mesmo horário na PM. Não ficar essa corrida, sabe? Ah, eu vou... Acabou a reunião aqui, eu vou fazer num papel de pão, vou correr lá e protocolar na PM o melhor horário. Eu queria que vocês mesmo... Não é de bom tom a justiça ficar o tempo inteiro interferindo na questão partidária, na questão interna corporal dos partidos. Então eu queria que vocês aí de Silvânia já entrassem em contato, a cidade é pequena, todo mundo tem um contato de todo mundo, se não tiver, eu passo também para vocês definirem esses horários, tá? Eu acho amanhã um horário bom, viu? Tá fresco, você vai ser o primeiro a fazer o evento, já vai inaugurar o dia, então eu queria que vocês alinhassem isso, tá? E já protocolasse na PM, porque a gente já vai mandar um ofício, tá? Se vocês tiverem esse acordo fechado, a gente já economiza. O que vocês fazem? Vocês vão mandar um ofício para mim? Manda hoje, manda hoje. Um ofício já, que a gente entrou em acordo, vai ser hora, hora e hora. E aí eu já mando tudo num ofício só, para a PM, porque aí vocês, não precisa nem sair de casa, tá? Aí vocês já acordam os horários que vocês querem para o dia 14, e aí a gente já manda para a PM num ofício só. Fica bacana, um ofício enviado da justiça, tem um respaldo bacana, tá bom? E aí eu só queria que vocês tentassem fechar esses horários entre vocês hoje, tá? Se possível. E no mais, agradecer a atuação da doutora Natália e do doutor Lucas. Eu tenho 14 anos de justiça eleitoral, eu nunca tive a oportunidade de ter tanto um juiz quanto um promotor tão presente, tão acessível. Então, para mim, é um privilégio trabalhar com eles nesse primeiro momento, tá? Vou abrir, se alguém tiver alguma dúvida, eu já, eu estou abrindo para a doutora. Doutora, me ouve bem? Luciano. Pode falar, doutora. Doutora, eu gostaria de saber o seguinte, eu não lhe aportaria completa ainda, mas quem seriam os responsabilizados no caso do IPCO que vença surgir por causa do partido, todas as pessoas que tiverem presente, eu só queria demitar quem seriam as pessoas. Doutor, cortou, o senhor perguntou quem vai ser responsabilizado pelo cumprimento, se vai ser... Vai ser o presidente. Se vai ser quem, aí essa parte não vai ser. Isso, vai ser o presidente do partido, todas as pessoas que estiverem presente no local. Deu para entender o negócio? Sim. O senhor quer falar? Sim, doutora. Quem, o pessoal de Vianópolis e São Miguel do Passa 4 conhece o meu trabalho, em razão da pandemia, nós tivemos vários decretos expedidos pelo Poder Executivo Municipal, então eu, doutor Luciano, nesses casos, quem for identificado na aglomeração será, pelo menos por mim, eu sou o titular da ação penal, será colocado no polo passivo. Não só os integrantes do partido político, mas também os eleitores que estiverem nas aglomerações. Porque aqui, a gente não está tratando propriamente da legislação eleitoral em si, mas do descumprimento de medidas sanitárias. Então, aqui é um crime comum, inclusive. Então, eu tenho feito isso, por exemplo, eu tive episódio de festa, que estava na festa e foi processado. E o pessoal sabe disso. A gente teve casos de 30 pessoas processadas. Então, todo mundo está descumprindo medidas sanitárias. A regra é, de responsabilização criminal. Tá bom? Mais alguma dúvida? Pode falar, doutor Danilo. Doutor. O senhor tem... Deixa eu ver se... Congelou. Minha imagem congelou. Se mais alguém tiver... Tá ouvindo? Sim. Então, pode pôr. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor Lucas, doutora Natália, sério. É o seguinte, eu estava lendo a portaria agora, ficou clara a questão da aglomeração. com relação ao funcionamento e instalação de comitê. Não constou esse termo na portaria. Qual é o posicionamento da senhora, doutora Natália, doutor Lucas também? Eu falo em nome de Gabeleira, da coligação do Gilberto. Certo. Realmente não foi tratado na portaria. Nós vamos analisar o caso. A caso. nos casos que não tiverem disposto na portaria, vai ser analisado caso a caso. Se a gente entender que o partido tem que ter um bom senso também de respeitar as normas sanitárias que foram já previamente determinadas na portaria. Certo? Então, vai haver fiscalização se essas medidas sanitárias estão sendo cumpridas. Pois não, doutor Lucas? Sim, com relação ao funcionamento dos comitês eleitorais, se for uma reunião interna córpores, eu vejo que é plenamente possível o atendimento da norma que foi estabelecida aqui na portaria, que é a presença de no máximo 10 pessoas com distanciamento e uso de máscaras. Agora, não se pode valer da reunião dos comitês eleitorais para ser um... como eu disse, aí a gente já vai estar ali querendo negar a vigência do que foi determinado em portaria. Por exemplo, ah, não, nós estamos fazendo uma reunião de comitê com 50 pessoas. Isso não existe. Isso aí é descumprimento da portaria, vai ser, assim, por mim, pelo menos, a doutora Natália julga. Eu estou dizendo dentro das minhas atribuições. Eu vou tomar medidas de cunho criminal. Então, assim, que os comitês podem se reunir presencialmente, pode, mas desde que sejam observadas aqui as limitações de aglomerações. Eu pretendo avaliar os atos, analisar os atos dessa forma. Ah, mas a gente quer contemplar mais pessoas. Usem essas ferramentas que a gente está usando. A gente está aqui com 12 pessoas reunidas, a gente podia estar aqui com 40, 50 pessoas reunidas. Então, é perfeitamente possível. A gente está vivendo aí, o pessoal gosta de falar, um novo normal. A gente tem que adaptar esse novo normal. Não tem jeito. Então, reuniões presenciais podem, desde que sejam observadas essas limitações quanto à aglomeração. Maravilha. Obrigado. Mais alguma dúvida, doutores? Sérgio, a doutora Ana Cristina tinha colocado uma dúvida aqui no bate-papo. Se você quiser dar uma olhada aí, ela tinha mandado para você. Doutora? Oi, doutora. Doutora Cristiane do Partido Progressista. Sim. Nós formulamos em atendimento às regras, nós formulamos aquela lista de todos os eventos. Com exceção da carreata, que eu entendi que nós vamos entrar no consenso entre os presidentes de partido com relação ao horário, aqueles demais eventos que nós agendamos e encaminhamos para o cartório eleitoral, vamos ter também que entrar em consenso ou que eles permaneceram como nós enviamos? É porque assim, doutora, os eventos que foram protocolados, eles são caminhadas, né? Isso. E na nossa interpretação jurídica, uma caminhada com o máximo de 10 pessoas não exige autorização prévia da polícia militar, porque a gente não vai colocar um policial militar para vigiar 10 pessoas. Isso aí é, foge o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, nós entendemos em conversa com a doutora Natália que isso não necessita de comunicação prévia para a polícia militar, embora eu seja, embora eu entenda que seja só lutar, tá? Mas a... Só lembrando, Célio, que não vai ter o policial militar destacado para acompanhar esse evento, mas a polícia militar que verificar, se verificar que existe mais de 10 pessoas fazendo essa passeata na rua, fazendo essa caminhada na rua, aí a polícia militar já vai ter tido expedição de ofício para a polícia militar para que seja fiscalizado isso e eventualmente lavrado o TCO caso seja necessário. Então, mesmo não tendo um policial militar ali andando junto o tempo todo, destacado especialmente para aquela situação, a polícia militar vai fiscalizar esses eventos, certo? Certo, Excelência, era só a dúvida se teria que formular novamente a planilha, então, tá tranquilo. Obrigada. Encaminha para... Vamos encaminhar, né? Vamos encaminhar, para encaminhar tudo, né? Doutora. Só mais uma questão, a senhora citou a questão de, por exemplo, fazer um adesivarço e os carros passarem que não poderia abrir o vidro. Eu queria questionar com a senhora a seguinte situação. Nós temos uma questão de distanciamento social. Se a pessoa, por exemplo, abaixa o vidro estando com máscara, quem estiver na rua também com máscara, seguindo a distância de um metro e meio de um metro e meio em dois meses. Eu não vejo o que seria mal ver. Eu não sei, doutor. O que é que eu falei? É abaixar o vidro e colocar o rosto mais. Não, certo. Só para ficar clara essa situação. Abaixa o vidro e o candidato enfia o rosto. Isso. Isso, entendi. Então, a gente via, né? A gente via, né? A carreata com adesivarço, ela tem que seguir os protocolos de segurança e tem que seguir os termos da portaria. Entendeu? Estando dois de máscara com distância de dois metros? Ok. Não tem problema. Só para deixar bem claro isso, tá? Obrigado. Só para fins de divulgação, eu gostaria de saber se tem alguma objeção do pessoal da gente jogar isso no YouTube, porque eu queria divulgar essa reunião para dar um pouco mais de força, tá? Até da transparência e publicidade com relação à anuência dos partidos com relação a esse tema tão difícil, né? E sensível. Sem problema, Sérgio. Pode sim. Publicidade nunca é demais. Tá bom. Mais alguma questão, doutores, que vocês tenham a colocar? A perguntar? Ou a pontuar? Não? Então, acho que a gente pode encerrar, Sérgio, a reunião, tá? E eu agradeço a participação de todos, agradeço a compreensão, eu sei que todos têm ciência, né, da dificuldade que a gente está vivendo, que é um momento excepcional, é uma eleição excepcional, e eu conto com a colaboração de todos para que isso seja realmente respeitado, para a gente evitar, porque eu vou falar para vocês, descumprir isso é descumprir um compromisso com a vida e com a saúde do cidadão e a gente está aqui para zelar por isso também. Então, vamos ter consciência e discernimento para seguir todas as determinações que nós estamos fazendo para a gente, que a gente está tentando manter e fazer uma eleição tranquila, mesmo nessa situação excepcional, tá bem? Um bom dia a todos e até a próxima.